procurando um carro bom você de carro ponto com é isso aí amigos da classificar os sessão Renault Clio Expression 1.6 flex ano 2014 o seu novo que está venda aqui na classificar os através do direct e você pode negociar diretamente com o proprietário lembrando que você pode acessar o nosso site que é você de carro.com para ver mais fotos ou vídeo opções de financiamento e também enviar sua proposta está procurando um carro econômico, ótimo custo-benefício esse Clio é excelente para você ele conta com rodas de ferro, calotas, pneu 013 vamos para mais detalhes da parte interna é um carro com motor 1.6 flex aquele similar ao do Sandero então um carro mais compacto ainda com mais potência e economia o acabamento em tecido veja os detalhes do banco esse banco ergonômico oferece uma boa dirigibilidade apesar de um carro compacto é bem confortável lateral de porta com os acionadores dos vidros elétricos dianteiro acionamento do retrovisor manual como havia informado é um carro completo também aqui nós temos o espelho no quebra-sol e vamos mostrar detalhes do painel aqui foi uma das últimas versões do Renault Clio inclusive com painel tem um design bem mais bonito que do anterior esse carro está com 117 mil quilômetros quase 118 é um carro de particular que você pode negociar uma condição especial à vista diretamente com o proprietário aqui nós temos um som não é um som original um carro com ar condicionado ar quente desembaçador e limpador traseiro na parte central aqui do painel o porta-copos sinalizador piscaleca também o travamento da porta que fica mais abaixo aqui um câmbio manual de cinco marchas e é uma versão é um dos carros de entrada da Renault né já foi um dos carros de entrada mas é um carro que oferece que já tem uma mecânica consagrada de qualidade e também que oferece muita economia aqui os detalhes da parte traseira encosto de cabeça para duas posições cinto de segurança de três pontos nas laterais não são cintos retráteis isso é importante destacar que são cintos ajustáveis banco reclinável também aqui cinto de segurança lombar na parte central na parte traseira dos vidros são manuais lembrando que você pode ver mais informações em nosso site também as fotos e todos os detalhes através do você de carro.com oferece um bom espaço no porta-malas apesar de ser um carro compacto muito similar a outros da categoria como celta por exemplo ou outros compactos vamos aqui para mais detalhes da parte traseira lembrando que você pode agendar uma visita em nossa loja para ver esse carro fazer um test drive juntamente com o proprietário nossa loja fica em campinas na rua carolina florence no 410 da varabara agora nosso telefone 19 32 43 66 65 uma equipe de consultores prontos para te atender e ajudar a fazer o melhor negócio seja na compra, venda ou troca do seu carro essa é classificar os negociando veículos e fazendo amigos e aí e aí e aí e aí